Fala pessoal, Gabriel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então já deixa aquele like, já se inscreve e bora pra cima que é só o começo. Lembrando sempre que todos os links úteis vão estar aqui embaixo na descrição. Gente boa, hoje trago uma excelente notícia a todos. Felizmente, todos vocês que me acompanham aqui no canal, que me dão aquela força, que são inscritos e que estão no grupo do Telegram, lembrando e já ressalto, necessariamente no grupo do Telegram, vocês vão ter acesso exclusivo a no mínimo uma hora de sinal probabilístico por dia. Gabi, como assim? Gente boa, no último vídeo que eu lancei aqui no canal, falando sobre Abitnes, eu mostrei pra vocês uma operação oriundo de um sinal probabilístico. E muitas pessoas gostaram, muitas pessoas me procuraram para ter esses sinais também. Então resolvi abrir pra vocês no mínimo, tá pessoal? Na verdade, de entre 30 minutos a 1 hora por dia, esses sinais gratuitamente pra vocês lá no grupo do Telegram. Esse horário, pessoal, esses sinais não vai ter horário fixo, tá? Então já recomendo você entrar no canal, que vai estar aqui embaixo na descrição do Telegram, tá? Reforçando. E você já ativar as notificações, para que você não perca esses sinais. E lembrando também que a gente vai ter aulas durante a semana e vocês vão poder participar de forma gratuita, tá pessoal? Então, reforço, sei que já tá chato falando aqui, terceira vez, entrem no grupo do Telegram, que vocês vão com certeza abranger e absorver muito conteúdo, muitos sinais e felizmente botar dinheiro no bolso, tá? Pessoal, agora vou largar pra vocês aqui, a gente vai lá pra tela do computador, onde eu tô utilizando esses sinais probabilísticos para alavancar uma banca de 4 dólares. Então, vem comigo, vamos pra tela do computador e no decorrer do vídeo, eu já vou demonstrando pra vocês como funciona e como maximizar resultados. E se você gostar desse tipo de vídeo, um vídeo um pouco mais diferente, um vídeo mais informal, um vídeo mais vlog, já deixa aquele like, já deixa aqui no comentário se você gostou e bora pra tela! Bom, pessoal, começando então o nosso operacional aqui com os sinais, tá? Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu vou mostrar pra vocês lá no grupo do Telegram os sinais na qual a gente recebeu. Vou mostrar pra vocês também aqui eu entrando na operação, diminuindo, aumentando o meu aporte em algumas, tá pessoal? Pra vocês acompanhar 100% na prática como funcionam esses sinais. E durante o vídeo aqui, pessoal, por mais que eu sei que fique um pouco mais pesado pelo fato de ser um vídeo narrativo, aonde as operações estão sendo feitas e eu estou narrando em cima, eu vou passar o máximo de conhecimento possível aqui pra vocês, para que vocês consigam também maximizar o resultado de vocês com esses sinais, tá? Bom, pessoal, então eu tô mostrando aqui pra vocês no Telegram, tá? E também aqui na Bitnes, como a gente recebe, como a gente executa a nossa operação, certo? E no decorrer do vídeo vocês vão ver algumas operações na qual eu fiz, peguei win, algumas operações eu peguei loss. Vocês vão ver também, tá gente, que tem um ônus de pegar o sinal probabilístico, que é o quesito de 15 segundos finais. Como aqui na Bitnes a gente tem uma corretora ECN, pessoal, ou seja, uma corretora Electronic Communication Networks, que ela tenta, de fato, sempre igualar a força compradora com a força vendedora, vocês vão ver que ali eu peguei uma operação, tá, pessoal, na qual no finalzinho, nos últimos segundos, deu win, mas felizmente ainda arquei com win duplo, tá? Mas isso vocês vão ver acompanhando aqui no vídeo. Pessoal, reforço, para você ter acesso a esses sinais, para você também utilizá-los, você tem que estar no grupo do Telegram e o link vai estar aqui embaixo, como todos os links mais importantes e mais úteis, tá, pessoal? Então vamos acompanhar aqui, comecei a banca com 3 pontos, alguma coisinha, né, pessoal, conforme vocês viram. Tô na minha segunda operação aqui, na qual eu entrei vendido aqui no sinal do Bitcoin, tá, pessoal? Como vocês podem ver. E aqui a gente vai arcar, felizmente, com um win, tá, pessoal? Algo que eu já vou chamando a atenção de vocês aqui, gente, é o seguinte, sempre entrar a favor, tá, da tendência. Esse é o primeiro ponto, sempre a favor da tendência. Poxa, está numa macro tendência de alta, numa micro tendência de alta em confluência, eu vou priorizar os sinais de força compradora, os sinais que me indicam uma compra. Poxa, está no mercado derretendo macro de baixa, micro de baixa, etc., eu vou entrar a favor de uma venda, eu vou utilizar os sinais a qual estão a favor de uma venda, tá? Eu, pessoal, sou analista gráfico há mais de 3 anos, então devido a isso, os sinais probabilísticos, toda hora na qual eu boto a cara no gráfico e vi algum sinal, eu recebo algum sinal, eu faço filtros gráficos, tá? Mas tudo é de forma já automática, pelo conhecimento e tempo de tela que eu tenho. Para quem quiser utilizar análise gráfica em confluência, pessoal, eu recomendo sempre vocês fazerem todas as marcações, seja de suporte, seja de resistência, seja de LTA, LTB, FIBO, para que vocês consigam confluir a mais com os sinais probabilísticos, tá? Então, estou demonstrando aqui o histórico para vocês, tá, pessoal? Por hora ali a gente estaria 3x2, vou mostrando aqui para vocês também no grupo do Telegram como a gente recebe o sinal e etc., tá? Então aqui, pessoal, vamos ficar atentos que a gente vai ter a nossa próxima operação aqui e lembrando também, pessoal, que a probabilidade em si, tá, a gente tem uma assertividade bem bacana com ela, porém ela faz uso de mão de defesa ou Gale, tá? Aproveitando, pessoal, o que seria uma mão de defesa e o que seria um Gale? A mão de defesa, pessoal, é quando a gente entra com o mesmo aporte que a gente fez na nossa primeira operação, visando só e somente recuperar parte do loss anterior, tá? Quando a gente entra no Gale, a gente aumenta a nossa segunda operação Exemplo, entrei com 10 dólares na minha primeira operação, arquei com loss No Gale eu vou entrar com 15, 17, 20, indiferente Quando eu multiplico por 1.3, 1.5, 1.7, 2, 3.0 a meu aporte inicial, eu vou ter um Gale Diferentemente da mão de defesa, que eu entraria com os mesmos 10 dólares, tá, pessoal? E qual que é a vantagem disso? Muitas vezes, gente, a gente pode arcar com um Hit O Hit é quando a gente pega loss na primeira operação e loss na segunda também operação Se a gente faz com mão de defesa, o nosso Hit não fica tão alto quanto a gente fazer um Gale, tá? E como aqui, gente, pelo fato de ser sinal probabilístico, a gente consegue pegar no começo do candle A gente consegue pegar uma probabilidade, tá, gente? A gente consegue pegar um payout de 95, 96%, 94% E com isso, se eu fazer uma operação de 10 dólares e pegar um loss E depois fazer uma operação de 10 dólares e pegar o Wings Pessoal, eu vou ficar mínima porcentagem negativo, tá? Então, muitas vezes, compensa sim O que que eu, Gabriel, faço, tá, gente? Sou bem skin the game, eu gosto de falar o que que, de fato, eu faço Eu gosto quando tenho confluências gráficas Eu me sinto mais confiável Eu gosto de pegar a operação, eu me sinto mais tranquilo E a gente tendo a tranquilidade, sabendo que o sinal tem de ser confiável Mediante as confluências, por exemplo De uma LTA em confluência com o Trollback e predominância da força compradora Poxa, pessoal, perfeito Três confluências muito fortes de análise gráfica Em confluência com o nosso sinal probabilístico, tá? Então, vamos acompanhar aqui, pessoal A gente entrou vendido nessa operação aqui Vocês vão ver que essa operação foi bem apertada, bem arriscada Mas, se não me engano, a gente pegou um win nos últimos segundos Vamos acompanhar aqui, olha só, pessoal Nos últimos segundos, felizmente, a gente já ficou com um win Então, a gente já pode ver ali que nossa banca aqui A gente saiu com 3 pontos, alguma coisa, dólares, pessoal 3.74 E a gente já está em 8.24 Porque a gente acabou de fazer uma operação a favor de venda, tá? Algo também, pessoal, que eu gosto sempre de analisar é a probabilidade gráfica Então, por exemplo, a estratégia de S que tem vídeo aqui no canal Que é uma excelente estratégia para qualquer corretora, gente Se consiste em 3 candles a favor da reversão Poxa, confluiu com a estratégia de S? Perfeito, tá, pessoal? Perfeito Vocês vão ver aqui que é o caso dessa operação, ó Formou a estratégia de S, Bitcoin Formou também confluência com uma resistência na máxima Uma confluência na máxima E eu entrei vendido aqui, tá? Salvo engano, pessoal Essa é a operação na qual eu arquei com os dois wins, tá? Vamos ver aqui Vamos aguardar Minha última operação Vamos ver se a gente vai conseguir dobrar a nossa banca aqui ou não Ó, pessoal Lembra que eu comentei para vocês sobre a questão de pegar o win duplo? Então, aqui foi sorte, tá? Porque muitas vezes, o que pode acontecer, gente? A gente arcar com o loss depois na nossa segunda mão Então, a gente pegou o win na primeira Não precisaria ter feito a segunda Mas como a gente deduziu que teria que entrar A gente entrou e arcamos com o loss depois, tá? Mas, felizmente, aqui no caso, a gente teve um excelente resultado A gente vai conseguir ainda pegar um win nessa operação aqui E, felizmente, terminar com um bom lucro no bolso, tá, pessoal? Então, de 3, 4 dólares para 11 dólares Só e somente com sinais probabilísticos Quase sem filtro algum, tá, pessoal? Entrando em todos Então, aqui tá meu histórico, ó, pessoal Deu mais ou menos 7x3 o resultado, certo? Então, excelente resultado Bora pra cima, que é só o começo Não perca Entra no grupo da Elegrã E vamos que vamos Pra cima!